Bem de onde? De onde que você... Não, na verdade... Meu nome completo... Não, meu nome completo é Darcy Meire Coelho Pinto. O Pinto é da tua mãe ou do teu pai? Não, foi uma confusão danada lá em casa. Meu pai queria Darcy, minha mãe queria Rosi Meire, aí ninguém se entendeu, aí ficou Darcy Meire. Uma derrota, né? Tá certo, usa os dois, agrada os dois lados, né? Ah, o que é isso, cara? Botei na camisinha. Nossa senhora! Aí, eu gosto de você, eu gosto de gente animada. Deixa eu... é da tua natureza mesmo? É o meu nome, né? Dadá, né? Esse não é um nome, isso é um incentivo. Eu sou animada porque a gente tem... Maricela, seu Guaraná... Isso aqui é... Obrigada... É Guaraná, sim. É Guaraná, tá? Aí tem essa história de chipar nome, né? Eu, por exemplo, sou Dadá, né? Casada com Paulo. Gente... Isso não é um nome, isso é um destino, né? A pessoa chama Dadá e casa com um cabra chamado Paulo? É. Inclusive, hoje aqui eu não vou nem errar o nome, né? Porque... O bom disso é porque não erro o nome na hora, né? Ah, jamais, amor. Aí dá pau, né? Aí todo mundo vem me contar a história de nome, né? De nome esquisito, em Botucatu. Em Botucatu, teve uma família que botaram o nome do menino em homenagem àquele cabalá do filme, Esqueceram de Mim, Macaulay Culkin. Rapaz, isso virou uma confusão. Pior que a família agora, ninguém sabe pronunciar o nome. E o menino tá sofrendo bullying na escola porque todo mundo manda ele tomar no cooking. Todo mundo vem me contar a história de nome estranho. É o outro que botou... Teve um corintiano que botou o nome do menino de corintienzo. Corintienzo? Tem muito afeto em volta da mesa, muita comida, né? Todo mundo muito livre, né? E o nome do povo lá de casa? Darcy Meire, Lorena Moema, Leina Mara, Lerley, Emma Mary Janes. Então, assim, cara, alguém tem que sair dessa família pra contar essa história, né? Quem botou os nomes na tua família foi um roteirista de cinema, né? Cara, o meu nome, Darcy Meire, foi Vingança de Emma Mary Janes. Quando eu estudava, tu falou um negócio de nome quando eu estudava, uma vez na sala de aula, tem o negócio da chamada, não tem? Tem. João Roberto, Ana Lúcia, coisa e tal, aí todo dia tinha uma chamada. Primeiro dia de aula, aí a professora falou assim, Ana Clara, Ana Lúcia, fui chamando, daqui a pouco, Walt Disney. Aí silêncio, silêncio na sala. Walt Disney, eu vou te dar falta se você não responder. Aí levantou um moleque lá atrás todo cheio de vergonha e falou assim, Meu nome é Waldis Neite. Maravilhoso. Você brincava de boneca ou você era mais daquela que gostava de estar com os meninos jogando futebol, pique, leitura? Nós estávamos em leitura, né? É, eu sempre gostei de ler porque eu acho que realmente quem lê vai mais longe, né? Ah, desculpa aí, interromper. O que é isso, gente? É que eu estava ouvindo aqui sem querer, sem querer ouvir que a patroa aí gosta de ler, né? Trouxe os livros aqui que eu estou revendendo, para a senhora dar uma olhada. Posso mostrar para ela aqui os livros? Ah, fica à vontade, mostra. Primeiro, só o gráfico. Olha aqui, ó. Primeiro que eu trouxe aqui, ó. Dom dos Murros. Olha... Isso aqui é uma coisa linda, é um drama. É a história de um boxeador... Desculpa. A história de um boxeador que foi traído pela mulher dele. Gente, eu tenho tanto abuso dessa história, gente. A Capitu traiu ou não traiu? Estou doando essa confusão. Ó, esse aqui é maravilhoso. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é do pessoal do Serasa. Olha só. O devedor das promessas. É a história de um amigo meu aqui. Ele deve muito. As pessoas falam muita coisa. Fala que vai acontecer. Chegar na hora, não paga as promessas. O devedor das promessas. Eu também tenho isso. Eu só não devo a mim mesma, por pura falta de crédito pessoal. Então leva ele que é para você refletir. Eu não posso ver uma placa. É oferta, promoção e brinde que eu compro, gente. O que tu compra? Esse aqui... Esse aqui, ó. É a minha infância inteira. A minha infância inteira. Aqui, ó. A chácara do sabiá amarelo. Do morcego eslobado. Olha. Coisa maravilhosa. Isso aqui conta a história da boneca virilha. Que é a boneca que fala. Coisa mais linda. Leva, se tu tiver filho, você vai ver que é coisa linda. Oh, meu Deus do céu. Logo agora, para você que é ignorante. Trouxe aqui, ó. O dicionário genério. Pera aí. Não seria Aurélio? Que Aurélio? Seu Aurélio aqui da venda, não sabe nem ler. Cheio de glaucoma. Vai saber falar as palavras bonitas? Dicionário genério. Leva que é para tu deixar de ser burro. Vamos lá. Perdão. Pega teu livro e... Vou levar o livro. Mas depois a senhora pode fazer um pix. Dá licença, tá? Tchau, tchau.